Olá pessoal, você está no Tojaco e quem fala com vocês é o Diego e bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês um reprodutor de músicas como vi muitos comentários aí né, faz um tempo que eu não tenho algo relacionado a músicas, mas enfim, estamos aqui agora trazendo para vocês o reprodutor de músicas Pixel, que é uma aplicação bem interessante, está disponível gratuitamente na Google Play Store, link para download na descrição do vídeo. Então baixa a aplicação, execute ela, ao executar a aplicação teremos aqui essa interface e ele tem umas funções interessantes que eu curti bastante, tem aqui a opção de equalizador, onde você pode utilizar o equalizador do Pixel ou do seu próprio Android, que é para você melhorar a música e tudo mais né, deixar mais alta, consertar o grave e tudo mais. Temos aqui a opção interessante de rádios online, onde você vai tocar aqui, você vai ter todos os gêneros de música, olha só dos anos aqui ó, você pode ver anos 60, 70, rádio, de música, funk, pop, rock, enfim, todos os gêneros mesmo aí em ordem alfabética. Voltando aqui no acervo de música, que é a tela inicial, temos aqui a opção de artistas, álbuns, músicas, playlists e gêneros. Eu venho aqui em músicas, seleciono uma música para tocar, toco em cima dela, no caso coloquei do Alan Walker e olha só que interessante, temos aqui essa interface, E se a música tiver letras, ela for uma música autorada, você vai tocar aqui no meio e ele vai procurar a letra da música e vai baixar e vai aparecer para você aqui na tela. Olha que legal, olha só, já até apareceu aqui ó, que legal né. E quando a música estiver tocando, você pode procurar uma rádio referente ao artista, no caso é o Alan Walker, então eu vou tocar aqui no botão de play. Olha só o que acontece, ele entra na rádio do Alan Walker e aparece todas as músicas relacionadas a ele. Olha só que bacana, é um aplicativo bem interessante mesmo, tem uma interface bem bonita e bem leve também, eu curti bastante ele. Então eu vou deixar o link para o download dele na descrição do vídeo, olha só, ele pesa apenas 14MB, bem interessante mesmo. Então o link para o download na descrição do vídeo, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e é isso aí. Fique com Deus sempre, até o próximo vídeo com mais um tutorial e até a próxima.